Praticamente toda mulher recorre aos efeitos da maquiagem para ficar mais bonita. Porém, para preservar sua saúde, é preciso ter alguns cuidados. A maquiagem tem prazo de validade e deve ser usada corretamente. Praticamente todos os dias essa cena se repete na casa da DJ Francine Matos. Desde criança ela gosta de se maquiar. Na adolescência se entregou de vez essa paixão. O só aperfeiçoar suas técnicas e não abrir mão de ter em casa bons produtos. Mas nem tudo são flores. Francine já teve problemas ao usar um produto. Eu tive um probleminha com sombra vencida, que ficou fixa durante uma semana quase no meu olho. Eu não conseguia tirar. Ficou rosa, não saía de jeito nenhum. Então depois desse dia eu passei a ter um cuidadozinho, que sempre com comprar, olhar. Se pelo menos vai durar uns dois anos. Para evitar que o mesmo aconteça com você, nós somos em busca de uma dermatologista. Fique atento e saiba o que é importante para aliar maquiagem e saúde. Maquiagem tem validade? Quando for comprar tem que olhar a data de validade. Mas após a aberta, a data de validade varia muito. Por exemplo, o rímel abriu, só dura três meses. Já o batom pode durar até dois anos. Como saber se a maquiagem está vencida? Sempre que você notar qualquer alteração na textura, na cor da maquiagem, tem que jogar fora. Rímel que se ressecou, não coloca soro fisiológico, olho, nada para reutilizar não. Joga fora. Outra coisa interessante é que quando for comprar maquiagem, prefira maquiagem que tenha fotoproteção na fórmula. Que aí você já vai aliar beleza e proteção. Quais os problemas que o uso da maquiagem vencida pode causar? O mais grave seria a conjuntivite, né? Mas além disso, pode causar também alergia, né? As alergias aos cosméticos são muito mais comuns quando não se usa o cosmético adequadamente. Os utensílios também precisam de cuidados especiais? O ideal é que a esponja se utilize durante um período curto e depois jogue fora, né? Aí você pode lavar a esponja com água e sabonete, deixar numa área mais ventilada. E a mesma coisa com os pincéis. Para os pincéis também existem produtos específicos para lavar, tá? Mas o ideal é que lave e coloque em uma área bem ventilada. Maquiagem pode ser emprestada? Não, não se deve emprestar maquiagem. Principalmente as maquiagens de olho, né? Porque a incidência de conjuntivite é muito alta. O batom pode causar alergia, infecções bacterianas e até mesmo herpes. Agora você já sabe o que fazer. Siga as recomendações da dermatologista. Fique bonita e saudável. Não deu tempo de decorar tudo? Então olha só, todas as dicas estão disponíveis no guiaviverbem.com.br